Bom dia, muito obrigada pela presença aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite. Kim, para começar, você disse ter sofrido ataque de hacker no seu celular, como que aconteceu isso? Na verdade, eu fiquei sabendo pelo noticiário, descobri aquele, pelo depoimento do hacker que o caminho feito foi o procurador, então o meu celular, do meu celular o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, toda a força, primeiro o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e depois toda a força-tarefa da Operação Lava Jato. Fiquei surpreso no primeiro momento, porque não fazia a menor ideia, não tinha percebido que havia sofrido essa invasão e espero que a justiça, que a polícia, haja o mais rápido possível, porque de fato é grave nós termos pessoas brincando com a democracia dessa maneira, invadindo celulares de ministros de Estado, expondo seletivamente e com razões políticas aquilo que querem expor e saindo impune em razão disso. O ministro Sérgio Moro, ele disse que comunicou algumas autoridades que teve seus celulares hackeados, não só os procuradores, mas parlamentares como Rodrigo Maia. Você também foi informado pelo Sérgio Moro? Não fui informado, não fui informado. Fiquei sabendo pelo noticiário. De repente ligou a TV, estava lá que o seu celular tinha... Estava lá. Não viu nada diferente no seu celular, nenhuma movimentação de clonagem, nada? Não reparei nada, não reparei nada. Quais as proporções que você acha que esse racamento pode tomar? Olha, eu acho que em maior medida deve estar sendo controlado pela Polícia Federal. Acho que o maior estrago foi essa tentativa de destruir a imagem da Operação Lava Jato, do ministro Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, e principalmente também do procurador Deltan Dallagnol. Não acho que mais muita coisa venha daí, apesar das ameaças do portal Intercept, de que existe coisa mais bombástica por aí, mas eu duvido muito. Acho que inclusive fere a ética jornalística a ver a publicação antes do jornalista conhecer o todo, mesmo porque publicando em partes, sem conhecer todo o contexto, posteriormente ele pode se ver enganado dentro dessas mensagens. E há divulgação de mensagens também que não tem absolutamente nenhuma relação com irregularidades com a Operação Lava Jato. Exemplo de conversas internas dos procuradores, que não podem demonstrar irregularidade, porque são conversas privadas entre os procuradores e entre si os procuradores podem falar o que bem entenderem. E conversas do então juiz Sérgio Moro, falando sobre manifestações do MBL em frente à casa do então ministro Teori Zavascki, que também não tem relação nenhuma com irregularidades na Operação Lava Jato. Então, acho que fica bastante clara a motivação política desses vazamentos. Vocês ficaram sabendo desse recamento de outros parlamentares durante o recesso, que vai voltar agora o recesso na quinta-feira. Mas antes, já se sabia do hackeamento celular do Ministério de Moro. Qual era o clima lá no Congresso? Olha, eu acho que não havia essa suspeita de que o hackeamento havia se expandido para parlamentares. Acho que durante o recesso que realmente se ficou sabendo pela operação da Polícia Federal, após a prisão dos hackers, mas até então se imaginava que os únicos alvos teriam sido o ministro Sérgio Moro e a Operação e a Força de Tadefo da Lava Jato. Recentemente, o movimento Brasil Livre, do qual você é cofundador, fez uma mea culpa sobre aspas de ter ajudado a piorar o ambiente da polarização política no Brasil e anunciou uma nova fase paz e amor. Como será isso? Nova fase paz e amor, acho que é um resumo um pouco caricato, mas eu acredito que agora a gente está numa fase de resgatar o liberalismo político, porque antes de qualquer coisa, apesar do debate hoje ser muito tomado pela economia ou pelos costumes, o liberalismo surgiu como uma forma, como uma maneira de se fazer política, reconhecendo o outro como legítimo, ainda que esse outro discorde diametralmente de tudo que você fale. Eu acho que isso precisa ser resgatado no debate público brasileiro. Existe um sectarismo excessivo, principalmente agora na direita brasileira, que de certa maneira está obtendo a arrogância que a esquerda obteve durante os 14 anos, 13 anos de governo petista e que agora existe uma disputa, digamos assim, para ver quem é mais de direita. Ah, não, eu defendo mais privatização que você, eu sou mais conservador que você, eu defendo penas mais rígidas para bandidos do que você, então logo eu sou mais legítimo e você não pode participar do debate público. Acho que existe um sectarismo, não existe mais, ou pelo menos está morrendo ou perdendo força, o debate rico de conceitos que a gente tinha dentro da direita antes da ascensão ao poder. E, na minha opinião, o que levou a queda do PT ao poder, ou mesmo que está levando a queda da esquerda no mundo inteiro, é a falta de autocrítica. É o fato de você justificar suas ações para evitar o mal maior. Ah, não, mas é melhor isso do que a privataria tucana, é melhor isso do que o neoliberalismo. Então pode deixar acontecer o mensalão, então pode deixar o Lula falando sobre pelotas. E, para mim, é exatamente a mesma coisa agora e numa velocidade muito mais rápida acontece com o presidente Jair Bolsonaro. Não, com o fantasma da volta da esquerda ao poder, tudo bem, o embaixador nos Estados Unidos, tudo bem ele falar sobre a morte do pai do presidente da OAB, tudo bem ele deixar o filho lá xingando o parlamento. E eu acho que é justamente isso que pode pavimentar o caminho da volta à esquerda ao poder em 2022 e que diminui muito a qualidade do debate público, porque fica uma questão simplesmente de time, de torcida, e não um debate de fundamento, de mérito em si. Comentou aí, disputa entre esquerda e direita, você considera o MBL ir no centrão, mais centro-direita? O MBL é liberal de direita. Eu acho que, considerando a definição, é importante esclarecer também, porque na cabeça de cada um, esquerda e direita é uma coisa. E esse é um ponto que, apesar de defender o uso dos conceitos de direita e de esquerda, eu não defendo que ideologia seja a caixa de bombom. Porque hoje, se você tem críticas a fazer ao Bolsonaro, então você é a favor do aborto, a favor da legalização das drogas, da estatização da Petrobras, do feminismo, das cotas, sendo que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas você comprou a ideologia numa caixa de supermercado e você precisa levar tudo. E eu acho que nisso eu sou veementemente contra. Agora, numa definição de direita, com a perspectiva de sociedade focada no indivíduo, nas liberdades individuais, e no fortalecimento das instituições, o MBL, sem dúvidas, é uma instituição de direita. Principalmente economia. Então, vamos falar um pouco de reforma da Previdência. Eu que acompanho as suas redes sociais vi que você foi quase um militante em prol da reforma da Previdência. Como que você e o seu partido Democratas enxerga a reforma? Quase um militante? Não, eu fui um militante e, nas horas vagas, fui deputado. Porque, realmente, o meu foco do mandato, desde o início do dia, bastante claro, já em campanha, que seria a reforma previdenciária. Acho que é o projeto mais importante que essa legislatura votou e vai votar ainda em segundo turno. Fundamental para o país. O Democratas fechou a questão em relação à reforma previdenciária, votou favoravelmente a reforma previdenciária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conduziu a aprovação da reforma previdenciária, junto com o ministro Paulo Guedes. E acho fundamental e o principal ponto do governo, o principal acerto do governo foi ter enviado a reforma previdenciária e ter feito a defesa pública da reforma previdenciária. Acredito que o Ministério da Economia fez um excelente trabalho. O presidente Jair Bolsonaro poderia ter defendido mais pessoalmente. Eu acho que ele acabou atrapalhando no momento em que ele defendeu os destaques para os policiais, por exemplo, que acabou indignando o próprio eleitorado dele, que esperava uma reforma previdenciária sem privilégios. Mas um destaque pessoalmente, o presidente Jair Bolsonaro me pediu voto para o destaque dos policiais, não me pediu voto para a reforma, mas pediu para o destaque especificamente, o que eu acredito que tenha prejudicado, porque diminuiu a economia esperada pelo ministro Paulo Guedes. Mas ainda assim, acredito que o saldo seja positivo, se tem a perspectiva de economia de pelo menos 900 bilhões de reais. E eu acho que é o pontapé inicial para a gente começar a debater outras reformas, como a tributária, por exemplo, que está na pauta do Congresso Nacional, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, também começa a tramitar no Senado agora, e o governo também dá sinais de que pretende enviar a sua própria. Voltando um pouco da reforma da Previdência, você acredita que estados e municípios ainda serão incluídos? Eu defendo veementemente que estados e municípios sejam incluídos, mas eu duvido muito que aconteça isso por uma razão muito simples. Existe um jogo de governadores do Norte e do Nordeste dentro do Parlamento, em que basicamente eles defendem que os estados e municípios estejam dentro da reforma previdenciária, mas esses governadores voltam para os seus estados e dizem que quem vota a reforma da Previdência é antipovo e antipobre. Ou seja, aquela história da reforma da Previdência, Deus me livre, mas quem me dera tivesse estados e municípios ali dentro. Então, é bastante complicada a situação em que os governadores do Norte e do Nordeste colocam seus parlamentares, porque ao mesmo tempo que fazem um discurso extremamente prejudicial para a reforma, extremamente prejudicial para os parlamentares que votam a reforma, vão no Congresso fazer lobby e pedir, pelo amor de Deus, que os estados estão quebrados para incluir os estados e municípios. Exatamente. Como é que fica lá na frente? Agora eles não querem aderir, mas lá na frente, nos próximos meses, ano que vem, eles vão precisar do governo. Pois é, é um negócio, é uma tentativa, a meu ver. Primeiro, é um discurso populista, de você não querer adotar a reforma sabendo que ela precisa ser feita. Todos os parlamentares sabem que a reforma previdenciária precisa ser feita, principalmente aqueles parlamentares de partidos que possuem o governo de capitais ou possuem os governos dos estados, que conhecem a situação das contas. O presidente Dilma Rousseff, quando era presidente da República, colocou um liberal para liderar uma reforma previdenciária, que foi o ministro Joaquim Levy. O próprio ex-presidente Lula, quando ainda solto e ainda durante o governo Dilma, defendia também a reforma previdenciária. O governo Fernando Henrique defendia a reforma previdenciária, o governo Terme defendia a reforma previdenciária. Todos sabem que, quando são governo, precisam fazer a reforma previdenciária. Ir para a oposição e negar a necessidade de se fazer a reforma previdenciária é pura demagogia, é por o populismo, e é passar a conta para os estados que fazem a reforma, porque o estado que não fizer, depois vai pedir socorro para a União, e o dinheiro da União sai dos estados. E os estados superavitários, principalmente o estado de São Paulo, é quem sai pagando a conta sempre. O estado de São Paulo, além de ser subrepresentado, tem muito menos parlamentares do que deveria ter, porque bate no teto, ou seja, o eleitor do Acre vale 7, 8 vezes mais do que o eleitor de São Paulo, ao mesmo tempo paga a conta do país inteiro, porque São Paulo recebe nem um décimo daquilo que manda para a União. Ou seja, é um completo absurdo e é um populismo que faz com que os estados superavitários paguem pelos deficitários. Agora, voltando na reforma tributária, que provavelmente será a próxima pauta do Congresso, você acha que os parlamentares vão encontrar, que o governo vai encontrar essa mesma dificuldade em aprovação, como foi na reforma da Previdência? Eu acredito que a reforma tributária vai ser ainda mais difícil, porque existe uma discordância de mérito. Na reforma previdenciária, as lideranças da Câmara concordam com as lideranças do governo de que efetivamente ela precisava ser feita nos moldes em que foi feita. Na reforma tributária, o que tem sido ventilado, ainda não foi enviado oficialmente, mas o que tem sido defendido publicamente por figuras do governo é a criação do imposto sobre movimentações financeiras, o IPMF, em que basicamente oneraria toda a cadeia produtiva, principalmente da indústria, aquelas que têm cadeias mais longas, porque é um imposto cumulativo. Ou seja, para cada fase da indústria, você continuaria pagando aquele imposto. Se fosse de 1% ou de 2% ou de 2,5%, como se tem falado, 2,5% passando, por exemplo, do minério de ferro até a empresa que vai processar aquele minério, da empresa que vai processar aquele minério até a empresa que vai dar a forma àquele minério, da empresa que vai dar a forma àquele minério até a outra empresa que vai vender a mesa onde foi feito esse minério, uma mesa de ferro, uma mesa de aço. E cada parte da cadeia pagando esse imposto e mais um incentivo também para a informalidade, porque se o principal imposto do país é pago sob movimentações financeiras, essas movimentações financeiras automaticamente passam para dinheiro vivo, o que dificulta muito o combate ao crime organizado, dificulta muito o combate à lavagem de dinheiro e incentiva a sonegação. Eu, pessoalmente, sou o contrário à ideia que tem sido ventilada de reforma tributária do governo de se fazer um imposto sobre movimentações financeiras. Acho que a base de cálculo é ruim. Você taxa não geração de riqueza, ou seja, se eu transferir dinheiro para você, um pai transferir dinheiro para um filho, você vai ter uma taxação sem que efetivamente você tenha uma transação, sem que efetivamente você tenha um ganho, uma operação comercial. E a Câmara tem uma visão de um mundo de, na verdade, simplificar os impostos que já existem, principalmente aqueles sobre o consumo, o que vai completamente de encontro com aquilo que pensa o governo federal. E o Senado também pensa na unificação dos impostos sobre o consumo, só que num modelo diferente daquele que é pensado pela Câmara. Então, na Câmara, hoje, foi aprovada atualmente, na CCJ, a reforma previdenciária do Bernardo Api, que tem sido liderada pelo deputado Baleia Rossi, que, na minha opinião, é uma boa reforma, simplifica, é um bom primeiro passo. Claro que a gente precisa ser mais ambicioso e mais ousado a longo prazo, mas, de início, acredito que seja uma boa reforma para simplificar os impostos. Mas o Senado caminha com outra proposta, que é do deputado Raul. Enquanto a gente ainda espera do governo, que será a IPMF, provavelmente, vinda pelo Marco Sintra. Ou seja, a reforma tributária ainda vai ser um grande palco de embates entre o próprio Legislativo e entre o Legislativo Executivo. E agora, como que está a base atual do governo? Falta unidade? É difícil falar em base do governo. Foi feito um levantamento recente que mostrou que nem o partido do presidente da República vota fechado com o presidente da República. E eu acho isso péssimo, porque, primeiro, que não existiria PSL se não fosse Jair Bolsonaro. Se não fosse ele fazer propaganda, se ele não estivesse filiado ao partido, não tivesse feito a sua bancada, tivesse feito campanha para os parlamentares, a maior parte dos parlamentares não estaria lá. Ainda assim, existe uma infidelidade muito grande dentro do PSL em relação ao governo Bolsonaro. Isso mesmo nas pautas de ajuste fiscal, mesmo nas pautas liberais. Aliás, principalmente nas pautas liberais. Existem certos parlamentares do PSL que puxam para uma pauta corporativista, que puxam para uma pauta de privilégios, em detrimento da agenda econômica liberal do governo. E isso eu acho gravíssimo. Então, eu não vejo como falar hoje de base do governo quando nem o partido do presidente da República vota com o presidente da República. O levantamento mostrou, o levantamento feito pela própria Câmara e divulgado recentemente pelo jornal Folha de São Paulo, mostrou que o partido novo, por exemplo, vota muito mais com o governo do que o próprio PSL. Ou seja, falta coerência, falta unidade, falta programa para o partido, falta um norte para o partido. Tem bons quadros? Tem bons quadros. Só que esses bons quadros precisam tomar o comando e criar um programa para o partido para ter uma unidade para apoiar o presidente da República. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.